Deputado de Carlos de Anásio. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, vejo aqui alunos e professores da Rede Estadual de Ensino, servidores da Segurança Pública. Senhor presidente, primeiro, aproveitando a presença dos servidores da Segurança Pública e também dos alunos e professores da Rede Estadual de Ensino, eu queria rapidamente tratar de dois temas. O primeiro é relacionado ao projeto de lei que será votado amanhã, o projeto do reajuste salarial dos servidores públicos do Estado de São Paulo, que para nós é uma verdadeira farsa, até porque o governador apresentou um índice de 5% que não repõe nem as perdas inflacionárias, mas só que, ao mesmo tempo, ele encaminhou o projeto da reforma da Previdência, ou seja, da destruição da Previdência Estadual, que vai confiscar já 3% desses 5%. E mais o anúncio que nós tivemos da comissão consultiva mista do IANSP, de que haverá também o aumento da contribuição para o IANSP, cada servidor hoje contribui com 2%, vai aumentar para 3%. Então, para uma parte dos servidores da Segurança Pública, não para a Polícia Militar, mas para a Polícia Civil, e para os servidores do sistema prisional, que contribui com o IANSP, então haverá, na verdade, um confisco de 4%, ou seja, ele vai receber 5%, mas vai perder 4%. Então, na prática, o servidor da Segurança Pública vai receber 1% de reajuste salarial, nem reajuste, e aí muito menos também, nem chega a ser uma reposição das perdas inflacionárias. Mas amanhã o projeto será votado, nós apresentamos emendas, aumentando esses percentuais, várias emendas foram apresentadas por vários deputados e bancados para aumentar o percentual, para que se faça minimamente justiça. Eu apresentei emendas nesse sentido, que foram construídas com esses servidores. Agora, a Assembleia Legislativa tem que se posicionar, tem que sair em defesa, de fato, dos servidores, não só aqui na tribuna, no discurso, é na hora do voto que nós conhecemos o deputado que está, de fato, do lado dos servidores públicos, sobretudo nesse caso da Segurança Pública. E agora, eu não posso deixar de falar aqui também sobre o projeto da reforma da Previdência, que foi encaminhado, e um outro que virá nos próximos dias, segundo o Secretário de Educação, o projeto da reforma da carreira do magistério, que é um verdadeiro absurdo, seu presidente. Não chegou o projeto ainda, mas eu ouvi, na verdade, assisti pela internet, pelas redes sociais, a entrevista do Dória e do secretário estadual de Educação fazendo um pequeno esboço, um resumo do projeto, dividindo a carreira do magistério em duas carreiras, uma velha e uma nova. E os que entrarem na nova perdem vários direitos, várias conquistas. O projeto é um absurdo total. Por isso que amanhã nós vamos ter uma grande manifestação aqui na porta da Assembleia Legislativa. Os servidores estarão todos aqui contra a reforma da Previdência, que é, na verdade, com um confisco salarial que está em curso nessa reforma, e contra esse projeto que será enviado, me parece que quinta ou sexta-feira, a Assembleia Legislativa. Nós vamos obstruir ambos, tanto da reforma da Previdência, como o que divide a carreira. É um projeto de marketing muito bem feito, mas que, na prática, não vai funcionar, porque para quem entrar na nova carreira, não vai ter mais... Ele vai trabalhar na nova carreira com subsídio, deputado Telhada. Não vai ser mais... Ela é subsídio. Um absurdo total, esse projeto. Mas daí nós vamos debater aqui na Assembleia Legislativa, esclarecer os deputados, vamos fazer audiências públicas em relação a esse projeto. Agora, o da Previdência, amanhã, último dia, para apresentação de emendas, nós estamos preocupados, porque esse projeto do Dória é pior que o do Bolsonaro. Ele está sendo mais realista do que o rei. Se o do Bolsonaro já é péssimo, é um atentado contra a população, contra o fim da aposentadoria no Brasil, o do Dória consegue ser pior ainda, seu presidente. Não por isso que nós já estamos nos posicionando e fazendo um apelo aos 94 deputados e deputadas para que obstruam, para que votem contrariamente ao projeto da destruição agora da Previdência Estadual. Nós já tivemos aqui a reforma da Previdência em 2007. Os servidores do Estado de São Paulo... A nossa Previdência não está em crise. Aliás, nós vamos ressuscitar aqui o debate da dívida do Estado com a Previdência Estadual. Nós não nos esquecemos que o Estado deve quase 100 bilhões de reais para os servidores, porque ele confiscou o dinheiro do fundo previdenciário do IPESP e nunca devolveu esse dinheiro. Em 2007, nós fizemos esse debate, tentamos até instalar CPI da dívida do IPESP com os servidores, e o governo obstruiu. Mas agora, seu presidente, nós vamos no debate que será realizado em torno dessa antirreforma da Previdência, nós vamos resgatar essa dívida, que é a dívida passiva do Estado com os servidores. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.